Após um longo período no Democratas, a senadora Maria do Carmo comunicou que registrou filiação no Partido Progressista. A ficha foi assinada nesta quarta-feira pelo presidente da Executiva Nacional, ministro Ciro Nogueira, e contou com a presença do deputado federal Laércio Oliveira, comandante da sigla aqui em Sergipe. Pelas redes sociais, a senadora explicou que decidiu trocar de legenda porque considerou que a fusão entre o Democratas e o Partido Social Liberal haviam sido perdidas às raízes do Democratas e do antigo PFL. Maria do Carmo, a partir de agora, vai fazer parte da bancada progressista com a qual revelou sentir identificação.